E ora, pelo terceiro mês consecutivo, o Paraná registrou o aumento na intenção de consumo. Uma nova pesquisa da Fê Comércio mostra que, com o avanço da vacinação e também a chegada de datas comemorativas, a expectativa é de que vendas aumentem nos próximos meses. Segundo o levantamento, o índice de intenção de consumo das famílias registrado em setembro apresentou um novo crescimento, passou de 93,1 para 94,5 pontos. O avanço do indicador paranaense é superior ao observado no cenário nacional, que também apresentou o saldo positivo, com 72,5 pontos. Apesar disso, o levantamento no Paraná também demonstrou que o acesso ao crédito apresentou um recuo de 4,1% neste mês. Segundo a pesquisa, a redução foi provocada por um novo aumento da taxa básica de juros, que chegou a 5,25%, o maior percentual em quase dois anos.